Hello, guys! How are you doing? Let's talk! I miss you very much. I'm looking forward to meeting you again, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tópico que nós já falamos na semana passada, que foi o Present Continuous. Só que no primeiro momento nós vimos Present Continuous para ações que estão acontecendo no momento da fala, para descrever ações em progresso no agora, ok? E agora nós vamos ver sobre o Present Continuous for Future Arrangement. O que seria isso quando tenho compromissos futuros, ok? Bom, vamos lá. Para facilitar o nosso trabalho, eu coloquei aqui tudo numa mesma página, para a gente não ter que, né, para facilitar o trabalho de vocês até na construção do mapa mental, tá bom? Então, olha só. O Present Continuous, então, além da gente usar esse tempo verbal para falar de ações que estão acontecendo agora, eu também posso falar, usar esse tempo verbal para falar de ações planejadas, já decididas, né, como se eu tivesse, tipo, planejamento do meu dia, e eu vou falar sobre esse planejamento de ações que estão a curto prazo, tipo hoje, amanhã, essa semana, né? São planejamentos a curto prazo que já foram decididos, que eu tenho certeza que vai fazer, como o meu horário de estudo, o meu horário de trabalho, o meu horário de alimentação. Isso tudo são coisas que nós já usamos enquanto planejamento, já está pré-definido, pré-decidido, temos certeza que vai acontecer, para isso usamos o Present Continuous para expressar, tá bom? Então, por exemplo, We are eating pizza tonight, né? Se eu já decidisse, eu já programei, né? Vamos comer pizza hoje à noite? We are eating pizza tonight. Ou, you are having classes tomorrow. Você vai ter aulas amanhã, certo? You are having classes tomorrow. É algo pré-definido, já pré-determinado, é uma certeza de que isso vai acontecer, certo? Como o Present Continuous, ele pode ser usado tanto para ação em progresso no presente, quanto para ações futuras de curto prazo, que já foram previamente decididas, Então, para que defina sobre o presente e o futuro, eu preciso ter uma expressão de futuro na minha frase. Essas expressões são apenas alguns exemplos para vocês terem uma ideia, que é o tonight, para eu falar de algo que vai acontecer esta noite, ou tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow night, ou só tomorrow, next week, next month, next year, e assim por diante. The day after tomorrow, que é depois de amanhã, né? Ou in two hours, in ten hours, ou in two days, in ten days, in fifteen, in two weeks, or in twelve months, ok? From now, eu tenho um ponto de referência de agora, daqui adiante, em quanto tempo que essa ação vai acontecer. Essas expressões de futuro é usada para várias situações de futuro, viu gente? Inclusive para o Present Continuous, porque a expressão de futuro, ela está ali só para te indicar que aquele Present Continuous que está sendo usado não é para agora, e sim para um planejamento de mais tarde, ou de amanhã, ou de algo em curto prazo, que eu tenho certeza que vai acontecer, porque já foi planejado. Então, reuniões, consultas médicas, aulas, compromisso que você tem já no seu dia, horário das suas refeições, aquilo ali que é parte certa de que vai acontecer, mesmo que sendo a futura de curto prazo, a gente usa o Present Continuous, ok? Não sei se vocês lembram muito bem como é que eu faço a conjugação, Present Continuous é simplesmente o uso de to be, mais verbo ing, como a gente tem no nosso exemplo, we are eating pizza tonight, então eu uso o to be, que é o are, o verbo eat e have, acrescento ing, e aí minha frase já está de acordo com o Present Continuous, ok? Se você tem alguma dúvida sobre o uso ou a criação de uma sentença na afirmativa, na negativa, na interrogativa do Present Continuous, volte no link que eu disponibilizei para vocês sobre o Present Continuous para as parações que estão em progresso no momento da fala, que lá está detalhadinho para vocês, ok? Muito bem, pessoal, esse é o conteúdo de agora, você saber que Present Continuous, além de ações que estão acontecendo no momento da fala, você também pode falar para ações futuras desde que elas estejam pré-estabelecidas, pré-decididas e pré-planejadas, ok? Como algo que você já agendou e sabe que aquilo vai acontecer. Forme a sua frase no Present Continuous, acrescente uma expressão de futuro e tudo certo, ok? See you next video, bye bye! Miss you guys very much!